Humanos! Vamos ver uma alunha! É claro aí. São 11 horas da manhã. Isso aí. Prove myself. Prove! Eu não quero lá. Eu quero lá. O que é o senhor? Claro. Não vai fazer isso aqui. A gente não bate com ele. A gente não bate com ele. A gente não bate com ele. O cara é esse meu, né? É... Um beijo de novo. Não, não, velho. É mó vacilão, velho. Você já reviu o movimento do nosso cara? Tem um som aqui. Opa! Opa! Ative! Opa! Vamos ao mesmo! Ah, meu carro... É, vai! Ele tá tudo bonitinho, tá? Nossa! Igualzinho, ele segurando, caralho! Caralho! É, me chamou do cartão, né? Acho muito maneiro essa cena, da... Aí! A máscara do Thor é muito feia! É, me chamou do cartão! Esse aí tem mais cena na escola, tem mais cena com o do vilão! São mó otário! É, me chamou do cartão! Engraça ver o Thor lindando com o cliente! O cara começou a cridar é muito bom! O cara começou a cridar é muito bom! É, a máscara era muito comum! Caraca! 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 Que maneiro! A roupa dele! Ele bateu a roupa! Caraca! Que maneiro! Caraca! Que maneiro! Que maneiro! O negócio de levo, cara! Nossa! Vamos lá, chegou! Que maneiro! Ohhe! Certo! Caralho! Aquela outra menina lá parece que tem mais importância que a Zendaya. Sim, mas a Zendaya tá no fio? Ah, é aquela que chamou ele de Losers. Tem uma parte do trailer que aparece ele com um uniforme antigo. Tipo casaco, antes do Tony dar roupa pra ele. E aí ele é jogado no... não sei se vocês viram porque passou duas vezes essa cena. Jogado no ônibus, depois aparece uma putra assim na posição e ele tá no chão com aquele uniforme antigo. Acho que eu vi. Eu não vi, mas eu não vi. Será que o filme ele vai mostrar um momento antes de Guerra Civil e depois? Ou será que ele vai ficar meio bolado com o Tony de alguma forma? Não vai querer mais usar o uniforme dele e vai voltar com o antigo? Ah, mas ele não só volta com o antigo, poxa. Não sei, pô. O Tony, foi uma vacina com ele no carro. É, no carro. Pois o filme é que ela... Que. Ei... Eufa... Passou agora. Mais técnica bem mais deslizante. Eufa... Mas ela achicou o sonho sem phóso a terceiro, assim, a pra você mais a menos uma coisa. Aplausos